E fala aí gurizada, tudo jóia? Tudo belezinha? Aqui quem fala é o Matheus do canal Desclipados E hoje um pouco diferente, como vocês estão vendo no título, as sprintadas do Desclipados, hein? Mas o que é a sprintada aí, essa nova série que eu tô fazendo no canal? Seguinte, como eu faço muitos vídeos, eu fico com um monte deles no meu HD Ou seja, eles ocupam muito espaço, cerca de 20 a 30 por cada pedalada Aí tem muitos vídeos que eu gravo por causa de um pedal assim que tem uma localidade Mas o resto do vídeo fica tipo, sem nada pra mostrar Então, as sprintadas vão ser tipo uma coletânea, tipo juntando cada pedalada e fazendo um vídeo só Mostrando as melhores partes do pedal E resumindo, o quadro do canal vai ser assim Eu muito sei que eu fiz um vídeo, ele não ficou muito legal Mas teve uma parte que eu fiz um baita de um tomo engraçado Daí eu vou pegar essa parte do tomo e vou adicionando nessa parte da sprintada até juntar um vídeo inteiro Espero que vocês gostem desse formato de vídeo que é Eu achei bem interessante assim, eu dei pra dar uma risada assim, mostrar algumas coisas fora do série assim Como eu faço nos vídeos principais E é bom pra deixar o canal também com bastante vídeo pra vocês assistirem Então senta aí, relaxa, pega aquela pipoquinha né O vídeo é curto, mas vai dar pra dar risada e ó, vai ser diversão na certa Então gurizada, tamo aqui com o Guela, com o Gabriel, comigo que tá aqui na câmera Seguinte, hoje a maluquice do dia ó Vamos descer esse descidão aí com os mestres ó Olha a bike da gurizada aí ó Isso é caco velho Caco velho é nada, isso aí é coisa experiente ó E vamos ver se uma 29 disso aqui que tu andando vai tomar pau não né É vamos ver então, vou se alinhar aqui Ah vai pegar de nada Capaz? Mas me espera lá no fundo tá? Ah sim, vamos esperar né? Se der pra esperar Só vamos esperar aí né Vê se não tá Vai igual ela fala 3x1 Só embalado hein, vamos lá Já largou na máxima ali né Vamos lá atrás Vamos lá, vamos lá Olha só esse alemão, tá? Quase mandou no grau ainda, grau a trinta por hora. Isso aqui é urso burjado, olha isso aí, que loucura véi. Vamos lá, vamos lá. Tô bem, tô bem. Peguei a valeta. Bora, bora. Tô bem. Tchau. 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 Tchau.